E hoje eu vim contar pra vocês uma história com esportes, é sério, não estou falando de e-sports, estou falando de esportes, sabe o esporte antigo, esporte clássico, jogar futebol, basquete e tudo mais. Por que vocês conhecem, a maioria de vocês conhece a minha história? Eu tinha um problema muito sério com o bronquite quando eu era criança e isso me fez me apaixonar muito pelos videogames. Eu resolvi esse problema quando eu era um pouquinho mais velho, eu não era tão mais velho não, mas enfim, eu tinha uns 7 anos mais ou menos. E eu resolvi esse problema da bronquite fazendo aulas de natação, ali eu já era um nerdinho viciado em games e eu jogava videogame o dia inteiro. Mas ainda assim eu fui apaixonado sim por futebol, fui apaixonado por basquete e eu vim falar pra vocês onde começou a minha paixão pelos esportes, né? E também onde ela parou e onde ela está voltando, vocês vão entender tudo no vídeo. Bom, primeiro, quem é da minha geração provavelmente assistiu Space Jam, né? Vocês assistiram Space Jam, então é o filme que o Michael Jordan, ele é sequestrado, ele é sequestrado não, porque é meio que por vontade, meio que não. Mas ele é trazido para o mundo dos Looney Tunes, Looney Tunes que muitos de vocês não devem conhecer, Pernalonga, Papolino, talvez, acho que vocês conhecem. Enfim, quem me assiste é mais velho, acho que vocês não conhecem. Mas tudo bem, e aí, no mundo dos Looney Tunes, eles têm que jogar uma partida de basquete contra os Monstars. Olha, eu lembro dos nomes, eu não li nada, tá? Eu tô na raça aqui, na memória, se eu errar alguma coisa, desculpa. Mas que roubaram a habilidade de alguns outros jogadores e vai ter uma grande partida de basquete valendo... É o mundo dos... eu não lembro o que eles apostam, agora só porque eu falei, esqueci. Eles apostam o mundo dos Looney Tunes ou... Ah, não, Pernalonga promete ser um escravo pra sempre, né, do parque deles e tal. Enfim, então, vai ter esse jogo de basquete, eles chamam o Michael Jordan. É um filme sensacional, esses dias eu assisti, tava passando na TV e, mano, envelheceu um pouquinho? Pouquinho, mas é muito bom, ainda vale a pena assistir. E vai até lançar agora o Space Jam 2, já está em vias de andamento, né, então em breve teremos o Space Jam 2. E ali foi onde começou a minha paixão pelo basquete, né? Era impossível você assistir e não se empolgar. Como eu era muito ruim, não levo jeito nenhum pra esporte, acho que quem me conhece também sabe que eu não levo jeito nenhum pra jogar. Mas eu adoro e eu gostava de jogar games, então eu sempre joguei jogos de basquete. Na época eu lembro que eu torcia pro Chicago Bulls, obviamente, que era o time do Jordan. Mas eu nunca me identifiquei direito com o Bulls. Quando eu fui entrando um pouquinho mais, eu comecei a gostar muito do time do Lakers. Cheguei a ver o Tchekino Neal jogando, cheguei a ver, mano, muita gente do Lakers jogando, era sempre o meu time favorito quando eu ia jogar, quando eu ia assistir e tal. Inclusive, pra quem não viu, ano passado, ano retrasado, eu não lembro mais, mas eu consegui ir no meu primeiro jogo da NBA e foi um jogo do Lakers. O pessoal até zoou um pouco, porque eu tenho uma camiseta do Mosgovi, né? Mas enfim, era a única camiseta que tinha na loja no dia, eu tinha que marcar aquele dia, peguei a camiseta do Mosgovi mesmo, mas foi muito do caralho. Lakers que não vinha numa fase muito legal, né? Já faz uns 4, 5 anos que não ganhava o título. Mas, ainda assim, eu vim acompanhando. Ainda querendo ou não, teve Lebron James nesse tempo, teve o Golden State brilhando muito. Então é uma época do caralho, eu acompanhei o NBA há um tempo e tudo começou com o Space Jam. Futebol, como todo brasileiro, eu sempre fui muito apaixonado também e eu já vou entrar até no futebol, porque também entra no break. E ativou isso em mim, quando eu era muito novinho, eu vi o Mundial do Corinthians, aquele Mundial da FIFA. Eu sei que se você torce pelo time, você tá falando que não vale nada, torneio de verão. Mas, foi muito importante pra mim, porque foi ali que eu entendi a paixão pelo futebol, foi aquilo ali que avivou em mim essa paixão pelo futebol. Até ali, né, eu só torcia pro time do meu pai, que meu pai é santista até hoje, santista fanático. E eu, então eu falava que era santista, mas, né, e aí eu fui assistir o primeiro jogo do Corinthians lá no Mundial e foi do caralho, me emocionou muito foda, me identifiquei foda com o time e me apaixonei pro futebol, comecei a acompanhar. E aí, entra a mistura de novinho, de novo, né, quem vê eu jogando futebol recém-se, sabe que eu não levo jeito nenhum pra coisa. Mas, desde então, com a minha parada com os videogames e tudo isso, eu joguei futebol a minha vida inteira, né. Joguei Bombapete, Winning Eleven modificado, Brasileirão. Mano, eu cheguei numa fase do Winning Eleven que, antes de comprar eles modificados, o pessoal fazia uns fóruns na internet, colocava as bitarts. Eu criei os meus times lá dentro, tipo, eu desenhei, tipo, pixel por pixel, fazia o nome dos jogadores, das habilidades. E aí, depois, quando começou a vender, você só ia comprando, né, na barraquinha da feira, meio dia. E aí, fui acompanhando durante muito tempo o Winning Eleven. E aí, ele chegou a virar PES ainda, eu cheguei a jogar um pouquinho, mas, obviamente, a gente foi pro FIFA, como vocês sabem, eu joguei bastante FIFA aqui no canal. O FIFA já é algo mais moderno na minha vida, não joguei há anos atrás, não, foi um negócio mais recente. Aí, inclusive, fui jogar esses dias o PES e, puta, voltou toda a minha emoção, porque o PES, ele tá muito com uma pegada de Winning Eleven, eu achei. E achei do caralho, enfim. Minha vida sempre foi cercada de jogos de esporte. Até porque a maioria dos meus amigos não tinham essa parada do videogame tão forte, na verdade, eles quanto eu. O videogame aqui pra gente era todo mundo, sexta-feira, a gente descia uma TV, descia um Play 2, fazia a campeonatinha de Winning Eleven, era muito do caralho, sabe? A minha vida inteira teve muito videogame de esportes, por exemplo, campeonatos de jogos de futebol, e esse monte de coisa, eu sempre fui muito presente. Aí, meus amigos, vem o YouTube na minha vida. No YouTube, eu comecei a produzir conteúdo de noite, eu moro em prédio, como vocês sabem, eu tenho vizinhos, né? Hoje aqui na minha casa é bem tranquilo, meu estúdio é bem isoladinho aqui de áudio. Mas quando eu morava com os meus pais, eu não tinha como fazer muito barulho depois de um determinado horário. E as quartas-feiras, que é o dia do futebol, começou a ser muito útil pra mim. Porque como as pessoas ficavam acordadas até tarde, faziam barulho até tarde, eram os melhores dias pra eu gravar os jogos que me deram destaque, né? Vocês me conhecem pelos jogos que eu sempre joguei, mas nunca foi a parada que eu jogava com meus amigos. Eu jogava em off, seja GTA, seja jogos de tiro, joguei muito Geeks of War, joguei muito... Vocês me conhecem pelos jogos de tiro e não pela minha vertente de esportes. Durante muito tempo aqui no YouTube eu sempre tentei inserir algumas coisas de esportes, mas quando a pegada é muito competitiva externamente, né? Se eu jogar online e tal, é uma coisa que eu nunca fui muito acostumado, então nunca foi muito minha praia. Mas tive algumas oportunidades bem legais ao longo desses 5 anos de canal. Eu sou o canal que mais pegou visualizações aqui no YouTube, por exemplo, com o NBA da 2K. Participei do campeonato da Liga dos Youtubers de FIFA. Sempre trouxe FIFA, sempre trouxe PES. Obviamente que nunca foi o carro principal do meu canal. O carro principal do meu canal sempre teve a ver com jogos de tiro, arma, aventura. Mas sempre teve alguma coisa relacionada a esportes aqui no meu canal. E eu vou falar esportes aí, isso sai muito e-sportes. Não é e-sportes, são esportes, né? Então sempre teve algo relacionado a futebol, basquete, alguma coisa do tipo. NFL, que é uma paixão mais recente minha. Eu me apaixonei quando eu joguei pela primeira vez o NFL Street. Era assim que chamava? É. E era aquela pegada mais street, você pulava nos muros, ele blava. Aquele jogo é muito bom, eu sou o favorito de todos os tempos. De basquete, NBA e Ballers. Vocês jogaram? Era muito louco. Porque era... NBA... NBA... Bá, 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 Ballers. Era muito top, né, velho? Eu gostava demais. Joguei muito também. E nem precisa falar de FIFA Street e tudo isso. O jogo de esportes realmente sempre teve muito presente na minha vida. Como ele nunca foi o carro principal aqui do canal. E a competitividade no online é realmente muito difícil, né? Acabou que sempre foi um pouquinho uma coisa que eu deixei aqui de lado. Sempre foquei em produzir o meu conteúdo aqui, que eu gosto muito. Eu sou apaixonado, vocês sabem também. Mas sempre foquei muito no meu conteúdo, não é esportes, né? E esse ano eu falei, mano, eu tô voltando com tudo que eu gosto, certo? Eu tô voltando a praticar esportes. A Copa dos Impedidos, a primeira que eu participei, apesar da vergonha, eu sei. Eu gostei muito, é muito divertido. Eu gosto de esportes pra me divertir. É uma parada que eu sempre gostei muito de comentar futebol. Sempre joguei o Cartola. Sempre tive toda essa parada do esportes aqui. Então, é por isso que eu vim anunciar esse grande projeto. O projeto que eu vim anunciar hoje pra vocês é que sim, vai ter uma parte dedicada do meu canal pra esportes. Pra jogos de esportes, no caso, né? Que eu sinto muita falta de ter na minha rotina. Não pretendo ser competitivo, não quero jogar pra valer. Mas quero sim trazer esta parte de vocês aqui pra próximo de mim. Então eu entrei em contato com o Gilson, o Kidder Jabuti, que fez a animação do Lipom também. E ele fez uma intro muito foda. Então, considerem feito aqui o anúncio oficial que traremos sempre. Com bastante frequência até, jogos de esportes. Obviamente que nada muda no canal. Eu sempre, aqui no meu canal, nunca mudei nada. A gente sempre acrescenta novas coisas. A fase no YouTube não tá boa pra ninguém. Mas eu acho que, inclusive, esse é um excelente momento pra gente testar coisa nova. Então eu tô muito empolgado em anunciar agora que começa o Patif Sports. Então se liga como ficou a intro. Uou, moleque! Ficou muito bom, não ficou? Eu sei, eu gostei pra caramba. Tem mais alguns projetos por vir. O primeiro jogo que eu devo trazer aqui no canal deve ser o PES, que é o próximo a ser lançado. E o NBA e o FIFA. São os que eu tô mais visando assim. Também, obviamente, tem um novo UFC, que a gente já trouxe aqui no canal também. Já teve Patifoc aqui várias vezes lutando. Então eu tô muito feliz de anunciar isso. Realmente é algo que eu quero trazer. E é uma comunidade que eu quero ter muito próxima de mim. Então, eu conto muito com vocês que gostam de esportes. Conto muito com vocês no Twitter. Conto muito com vocês no Instagram, nas lives e aqui nos vídeos. Pra gente ter uma maneira de participar, de se comunicar melhor. Outra coisa também é o Discord. Eu vou tentar depois configurar direitinho. Pra gente ter uma parte ali só pra quem gosta de jogar FIFA. Pra quem gosta de jogar jogos de esporte. Pra gente poder ter um caminho melhor pra gente se comunicar. Tá bom? Eu quero realmente fortalecer isso aqui no meu canal. Por mais que não vá ser o carro-chefe do meu canal. Eu sei disso, mas é um projeto que eu tô muito empolgado em finalmente conseguir voltar. Fica também o meu agradecimento a Puma. Que ó, tá me mandando uma porrada de coisa iradíssima. Camiseta de time, chuteira. Pra eu voltar a praticar esportes também. Porque esporte é vida, meus queridos. A gente ama videogame. A gente pode passar 12, 15 horas. Mas a gente tem que lembrar que de vez em quando, se a gente não correr. A gente morre muito rápido. Então, fica a dica aí. De sempre manter uma atividade física legal na vida de vocês. Essa é a novidade. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vocês são incríveis. Eu tô muito empolgado pra gente começar. Como eu falei, vai ter fixo, pés, fifinha. E eu conto muito com o apoio de vocês. Porque, obviamente, quando a gente começar a produzir, vai ter a galera que vai ficar... Sabe como é a internet, né? Mas eu sei que com muitos de vocês, a gente pode criar uma maneira muito legal de nos comunicarmos. De jogarmos juntos. E de fazer as coisas juntos. É isso, meus queridos. Estamos juntos. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.